Celso Freitas é um renomado jornalista televisivo brasileiro. Ele nasceu em 13 de setembro de 1947, em Erechim, no Rio Grande do Sul. Ao longo de sua carreira, Celso Freitas se destacou como âncora e apresentador de telejornais, sendo conhecido por sua voz marcante e sua presença firme e segura. Celso Freitas iniciou sua trajetória profissional no rádio e, posteriormente, migrou para a televisão. Ele trabalhou em importantes emissoras brasileiras, como a TV Globo, onde apresentou o Jornal Nacional, e a TV Record, onde comandou o Jornal da Record. Ao longo de sua carreira, Celso Freitas recebeu diversos prêmios e reconhecimentos por seu trabalho no jornalismo televisivo. Sua habilidade em transmitir informações com clareza e objetividade fez dele um dos jornalistas mais respeitados do país atualmente. Estou ciente de que Celso Freitas não está mais atuando como âncora de telejornais.